Oi, oi gente, turma com vocês, hoje tá aqui um vídeo super legal, que é jogando murder com dois inscritos, deixa eu ver, uma inscrita gente aqui, eu estou aqui com a minha prima Pra gravar um vídeo muito legal, e eu também estou aqui junto com a minha amiga Yasmin Oi gente, então vamos lá esperar a partida começar gente Essa aqui é a minha nave espacial maluca, vem cá Malu, não é legal né, quantos inscritos você tem? 42, começou, essa é inocente, inocente, deixa eu baixar o volume, pra ninguém escutar, volume, é o volume, ai tem uma garota aqui, tem uma garota aqui, tem uma garota aqui, não Gente, essa garota tá ali me seguindo, meu Deus Ela é xerife, ó gente, ó, olha aqui, olha aqui gente que ela disse, gente se inscreve no canal da Capivara Maduca, nossa gente Nossa, que orgulho Bom galera Ai que susto, essa garota ali gente Como que é o nome? Ai, ela é xerife Quem? Oi gente, eu queria falar pra vocês não virem Oi Oi Ah, você? Cadê você? Cadê você? Bom gente, vocês acharam murder? Murder, eu falei murder Caralho, meu quarto tá fechado Oi gente Ju, eu tô desconfiando da Júlia Gente, se inscreve no canal Ju, vem aqui, ah, seu celular tá carregando Né? Fazer o que, né? Fazer o que? Tá, a garota tá tendo computador Gente, isso é muito ruim de jogar no computador, mas beleza Ela ia falar beleza Gente Quantos modinhos vocês têm? Eu tenho 24 Seis Tururu Eu tenho 24 Eu tenho 26 Agora Eu já falei pra você Agora vai ser 40 no máximo Ó gente, eu vou aqui dançar Eu também Eu tô dançando aqui Vai dar um murder, me mata Vem cá do meu lado Eu tô lá no meio Falei? Não É uma garotinha que tem cabelo preto Com a roupinha verdeada E um shortinho igual o meu Cuidado Cuidado Ela mostrou a faca pra mim quase Eu tava dançando ainda Deixa eu tirar isso aqui Nunca dançar na partida Verdade, nunca dançar na partida Gente Vai se dar mal Vai se dar mal Se dar mal Se dar mal Mal, mal Aqui, eu vou dançar Consegui Aê, gente A gente conseguiu Então, gente Vamos esperar a próxima partida começar Sai O que que a garota disse? Você falou? Não Fala 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 Eu escrevi Fala 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 Ela disse Cap Fala Cap Vamos gravar juntas um dia Já estamos Já estamos gravando Gente Começa a partida Eu sou Inocente Gente, hoje não é Inocente Quando Gente, quando eu tava em off Eu fui xerife murder Sério E eu morri Eu morri Yasmin Eu escutei barulho Eu escutei barulho do celular da Júlia Não Eu escutei barulho do celular da Júlia Oi, Júlia Júlia Gente É a Júlia É a Júlia? Ah, Júlia É a Júlia Não é ela Não é ela Gente Se vocês não tiveram ouvindo a Júlia Porque ela tá longa É uma fã É uma fã É uma fã É uma fã Mas o que que eu achei dele assim? Não sei É Júlia? Não Gente A fã Era uma fã Que me matou Ah Aê, a gente pegou Bom, galera Vamos lá Gente, por que eu tô Eu só tô sobrevivendo Oi, gente Já deixaram o like Qual é a marca do seu canal? Oita Capivara Opa Maluca Gente, meu Deus Prontinho Capivara maluca Capivara maluca Capivara maluca Na verdade eu sou maluca Capivara maluca Capivara maluca Vem no meu Gente, escolhi um mapa Eu sou o meu solo E eu sou o meu solo Escreve, escreve Ai, gente, meu Deus Começou Inocente Eu não consigo guardar segredo Sou eu Sou eu Sou murder Pode dar malu, gente Eu não consigo guardar Eu não ia te matar porque tem um... Não pode matar Porque tem muita gente, né? Então eu não ia matar no meio de um montão de gente Mata a Júlia Que eu quero pegar a Mary, por favor Não, não vou matar Não vou matar Não vou Vai matar sim Tem que eu matar a Mary Tem que eu matar a Mary Isso morreu Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma, Júlia? Cadê a arma? Ah Pegaram? Pegaram já? Pegaram? Ah, vou matar... Não, vou matar todos vocês Aqui é eu com a faca Aqui é eu com a faca Maria Luísa Se você matar a Maria Luísa Aqui é eu com a faca Com certeza eu vou morrer Matei o xerife Eu tô bugada Matei você Eu tô bugada Vem cá, garotinho Com certeza eu vou morrer Eu tô bugada Gente, eu tô bugada Tocar o interfone Alguém atende? Eu não Ah, morri Vamos, galera Eu tô bugada Eu tô bugada Eu tô bugada Eu tô bugada